Eu queria saber, assim, como que uma menina, assim, de Naviraí, uma mulher de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, acabou chegando no top 50 da Modos.com? Você já desfilava desde sempre, você já modelava desde sempre, você sempre quis ser modelo? Antes do meu primeiro contato, eu nunca tinha tido nenhum contato com moda, com nada disso, isso nunca nem, assim, nunca foi o meu sonho, sempre escutei as pessoas falando que eu tinha perfil, mas nunca foi uma coisa que eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida, é a coisa que eu mais amo, eu não entendia nada, até porque eu sou de uma cidade muito pequena, muito longe de todo esse universo, então era uma coisa que eu nem esqueci a sonhava, porque pra sonhar você precisa pelo menos ver longe, eu nem sabia, então era algo muito, muito, muito distante da minha realidade. Eu tive o estalo em 2016, mas eu só consegui mudar pra São Paulo em 2018. Durante esses dois anos eu já tinha falado, isso aí realmente não vai dar certo, não é pra mim, porque sempre tinha algo que dava errado, não tinha dinheiro, meu pai ficou desempregado, minha mãe ficou desempregada, então aconteceu um monte de coisa e eu falei, não, não quero mais mexer com isso. Aí até que, acho que era pra ser, né? Aí um anjo caiu do céu e veio atrás de mim de novo, quando eu não tava nem mais pensando sobre isso. E ó, em julho, agora você vai desfilar pra Balenciaga, né? Como que funciona todo esse processo? É bem legal, é um processo bem legal. Sabe, conhecer internamente assim como funciona dentro da marca é surreal. Principalmente na Balenciaga, que é uma marca super autêntica, né? Então entrar assim no espaço de trabalho, no espaço de criação deles é único, é super mágico. A roupa é toda feita no nosso corpo, eles medem tudo certinho, a gente vai pro ateliê da marca. Hoje é minha viagem para o Caribe. E agora a gente tá indo no Arco do Triunfo. Eu finalmente cheguei em Londres. No seu canal do YouTube você tem bastante vlog nesses lugares. Tem na Escócia, tem em Paris, em Barbados. Você diria que essa é a parte mais legal de trabalhar fora do país, assim? Eu não queria um dia acordar e falar assim, eu quero ir pra Barbados. Não sei se isso passaria pela minha cabeça, mas eu tive o prazer de conhecer. É um lugar incrível, lindo, as águas, meu Deus, a cor da água é surreal. Então é muito legal conhecer lugares novos. Tive no México, em um deserto que tem uns laguinhos, assim, no meio do deserto, que é surreal, surreal. É um lugar, assim, que ninguém sabe que existe. Ninguém, assim, eu acho que para e pensa, vou pra lá. E é muito legal conhecer esses lugares. Essa pessoa que está inspirando um monte de mulheres, né, de meninas, até mesmo de homens, pelo Brasil afora, nessa vertente de modelo, é você. Para mim, eu ainda sou uma menina que está conversando e que tem mulheres tão maravilhosas como inspiração. Então, para mim, é muito difícil quando alguém fala isso, eu falo, não, não é assim, não é assim para mim ainda. Porque, tipo, ainda tem muito para acontecer. E pergunte-se depois daqui uns anos. Tá fechado, ó, eu vou cobrar, hein, eu vou cobrar para fazer outra entrevista dessa para eu te perguntar. Pode, pode.